Samar Serma e o marido abriram em 2009 um restaurante de comida libanesa no Distrito Federal. Com o tempo, perceberam que a pasta de alho fabricada por eles fazia sucesso entre os clientes e resolveram em 2016 comercializá-la. Hoje o produto pode ser encontrado em 300 estabelecimentos no Distrito Federal e começa a ser vendido em estados como Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro. Pelo tamanho e faturamento, a empresa de Samar é enquadrada pelo Simples Nacional, sistema tributário criado para descomplicar a vida dos micro e pequenos empresários e que agora tem novas regras. Entre elas está o aumento do limite de faturamento desses empreendedores. É muito importante a gente conseguir sempre continuar no Simples, exatamente por menos burocracia, porque acho que o empreendedor tem tantas tarefas diárias – estou falando especialmente de microempresários – acaba que ele tem que abraçar o mundo todo. Então são muitas tarefas de vários setores e ele tem que entender de tudo. Então a questão de simplificar essa parte é muito importante. Acaba que ele tem tempo para resolver outros problemas também, que não são poucos. Agora, o limite de faturamento dos microempreendedores individuais passa de R$ 60 mil para R$ 81 mil por ano. Já para os micro e pequenos empreendedores, sobe de R$ 3,6 milhões para R$ 4,8 milhões anuais. Além disso, com a nova lei, quem emprega mais pagará menos impostos. Entre as novidades estão também a inclusão de novas categorias no Simples, como pequenos produtores de bebidas. Houve mudanças também nas faixas de imposto de renda, que passaram de R$ 20 para R$ 6. Você tinha 20 faixas de enquadramento. Às vezes, no meio do ano, ele pulava de uma faixa para outra e tinha que alterar todo o planejamento tributário dele. Então ele, para evitar isso, ele acabava até abrindo uma empresa no mesmo exercício e dividindo, por nome da sogra, do cunhado, para não passar dessa faixa. Agora não. Agora é uma rampa suave. Em vez de 20 faixas, são só seis. Portanto, ele não muda de uma hora para outra. E mesmo se mudar, ele só vai pagar sobre o que acresceu. Sobre o anterior, ele continua pagando o mesmo. É como no imposto de renda. E isso faz com que ele não tenha medo de crescer. Segundo o SEBRAE, os microempreendedores individuais e os micro e pequenos estabelecimentos representam 98% das empresas brasileiras e são responsáveis pela geração de 57% dos empregos no país. O presidente do SEBRAE Nacional acredita que, com as mudanças, esses estabelecimentos não terão mais medo de crescer. E todos serão beneficiados. Hoje, se você tiver médias e grandes empresas em 200 municípios brasileiros, é muito. O restante dos mais de 5.500 municípios são de micro e pequenas empresas. É uma oficina, uma loja, um bazar em cada esquina, em cada bairro. Então, o Brasil real é o Brasil do fundão. É esse que está sustentando a nossa economia. 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 O que é isso?